A Defesa Civil aqui de Maceió emitiu um alerta para risco de deslizamentos de terra após essas fortes chuvas que acabaram caindo aqui na capital alagoana na madrugada de hoje. Nós vamos voltar ao vivo agora com o Alan Garcia, que vai nos atualizar essas informações para a gente saber detalhes se vem chuvas mais fortes aí também nesse decorrer do dia. O sol parece que voltou a brilhar. Alan Garcia, qual é a informação da Defesa Civil? Esse alerta é de que poderá ter mais chuvas intensas como tivemos na madrugada, é isso? Oi, Wilson. Pois é, o sol aparece, se esconde, está nublado aqui em Maceió, mas a previsão é de chuva para a noite de hoje na capital. Nós estamos aqui com a Caroline Lima, que responde pela Diretoria de Planejamento e Redução de Risco da Defesa Civil de Maceió. Caroline, chuva, a previsão pelo menos é de chuva mais tarde, só que a chuva que caiu nessa madrugada na capital deixou a Defesa Civil em alerta, tanto é que emitiu esse alerta para a gente. Que pontos vocês identificaram como de risco? Aqueles que a gente já conhece? É, isso mesmo. Com a chuva que nos acomete desde a madrugada, nós já temos aí um registro de mais de 82 milímetros, acumulados em 48 horas. Então, foi emitido esse alerta, um alerta vigente pelo Semadem, onde existe o risco é o deslizamento de terra, movimentos de massa, nas áreas já conhecidas aqui de Maceió, que são áreas de encoste, áreas ocupadas, áreas desprotegidas. Então, esses são os pontos que estão sendo monitorados. Até o momento, não houve registro de deslizamento, mas esses pontos a gente já tem equipes em campo, fazendo vistorias de forma de prevenção realmente, de verificar se há algum princípio, porque a Defesa Civil tem tanto essa questão ativa de ir até o local, como também a gente recebe essas informações através dos moradores que entram em contato pelo nosso call center. Caroline, em Maceió, qual a região que apresentou mais risco, apesar de até agora não ter registrado nenhum deslizamento? Os acumulados de chuva, ele está predominantemente na parte do litoral norte, é onde a gente tem o maior acumulado de chuva. Então, foi emitido o alerta de forma a nível municipal, mas a gente está monitorando como um todo, visto que a questão climática é bem dinâmica, a gente está sim com a previsão de chuva para a noite, chuva a nível moderado. O nosso alerta também, ele é de nível moderado, então pode vir a acontecer. Então, a gente emitiu um alerta, um SMS aos moradores, a toda a população que é cadastrada para receber esse SMS, e estamos atentos a isso. E caso algum morador perceba algum princípio de deslizamento, entre em contato pelo 199, a gente vai estar abrindo ocorrência, tenha equipe de prontidão, tenha equipe no campo já, para tentar sanar o mais rápido possível algum tipo de incidente que acontecer. Caroline, muito obrigado pela tua participação. Wilson, apesar do sol, apesar de estar ensolarado, da chuva ter parado um pouco, vale sempre a gente dizer para o pessoal que mora nessas encostas que choveu bastante, o solo está encharcado, está com um pouquinho de sol, mas vai chover mais tarde. Então, é preciso ficar alerta, ficar atento, se puder, se tiver para onde ir, em casa de algum parente, de um amigo, é mais seguro, é a sugestão. Eu volto com você.